Uma coisa que pra mim foi completamente game-changing, assim, foi, né, que virou toda a chavinha do jogo, foi que eu encontrei um mentor que falava a minha língua, sabe? Um mentor que falava as coisas de um jeito que eu me identificava, que eu falava, porra, gostei, gostei, gostei do jeito que esse cara falou, gostei do jeito que ele colocou os assuntos, eu vou seguir essa pessoa aqui, sabe? Antes da pandemia, em 2019, em 2019 eu tava no evento, fui num evento grande de marketing, tinha um palestrante lá que falou um negócio muito massa, falei, pô, vou seguir esse cara. Eu já tinha tentado com outros que eu não tinha gostado, falei, vou tentar com esse cara aqui. Gastamos mais de 15 mil reais com ele, assim, nos primeiros meses, logo em seguida, 15 mil reais, logo em seguida com ele, mas são 15 mil que se multiplicaram tantas vezes, tão rápido, sabe? Que fizeram toda a diferença. Pra mim, o meu mentor hoje, que tem sido, né, desde 2019, é o Nathanael, que eu gosto demais de todo o trabalho dele. E, curiosamente, é um cara que, normalmente, eu digo pras pessoas, primeiro faz os meus, depois você faz o dele. Porque se você for direto no dele, ele vai dar um nó na tua cabeça e você não vai sair do lugar. Ele fala pra quem já tá fazendo, sabe? Então, vem pro meu, faz o meu, depois você vai pro dele, aí você vai ver como o dele faz sentido. Só vai lá e ler o post dele, você vai ver que você vai ficar... O que que esse cara tá falando, sabe? Como é que foi isso pra você? Você teve também inspirações, mentores, alguém pra seguir? Você foi aprendendo a cabeçada? Como é que foi isso? Não, sempre a gente tem, né? Eu tive vários, assim, quando a gente fala... Outra palavrinha muito forte, né, desse nosso meio é investimento. Mentalidade é um e investimento é outro. Você acabou de falar, né? A gente fez investimentos caríssimos de mentoria, de cursos e tal, de coisas que realmente vão fazer a diferença. E eu também fiz. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz uma mentoria, que foi lá e eu ainda tinha uma English Sweet Series. Era o primeiro produto e eu tava querendo aprender. Eu fiz uma mentoria com uma menina. Eu acho que agora ela tá fazendo mais outro nicho, assim. Mas na época a mentoria dela era Thaís Heringer. Não sei se você já vai falar. Ela... Thaís o quê? Thaís Heringer. Sei, aham. Ela, na época, ela tinha essa mentoria. Porque ela fechou essa mentoria agora. Aí ela tava focando em outros projetos. Mas na época tava aberta essa mentoria. E era 3 mil reais. E aí, 3 mil reais pra fazer uma mentoria, pra mim, era um negócio assim... Oh, 3 mil reais é muito caro! Muito caro! É absurdo, né? É impossível. 3 mil reais é uma televisão 4K. De onde que eu vou tirar 3 mil reais? Eu falava aquilo. Eu falei, de onde que eu vou tirar 3 mil reais? Pra uma pessoa que eu tava aí trabalhando em escola. Pra você ter noção, eu ganhava 1.500 reais na escola. Então, como que eu vou pagar o dobro do meu próprio salário? Não tem lógica, né? Mas, enfim. Comecei a fazer os atendimentos com aula particular. E as aulas particulares me ajudavam muito a ter esse caixa. Além do que eu trabalhava em escola. Justamente pra eu conseguir sair da escola. E comecei a fazer esse caixa com essas aulas particulares. Quando eu paguei essa mentoria de 3 mil reais, eu dividi em 12 vezes. Até o outro dia eu tava pagando essa mentoria. E aí, dividi. Botei no cartão do meu marido. Porque o meu cartão não tinha esse limite. Daí você vai tirando a situação. Aí você começa a catar a vida dos outros, né? E aí eu falava, olha, eu preciso desse cartão. Porque eu preciso fazer essa mentoria e tal, e tal, e tal. E aí ele ficou meio assim e tal. Eu falei, não, mas eu só preciso do cartão. Mas eu vou pagar as parcelas, não sei o que. Aquelas parcelas pesadas. Mas vamos lá. Mas, exatamente, vem o ponto do investimento. A gente não consegue sair do lugar se a gente não investir. E a gente não consegue sair do lugar se a gente não investir em mentores. Às vezes a gente quer fazer muito curso. A galera até... Uma das coisas que eu achei mais bizarra das mensagens que você compartilhou ontem. Alguém falou assim... Pra que alguém vai pagar isso num professor? Se ela pode aprender tudo no YouTube de graça? Tinha uma das mensagens que estava escrito isso, né? Pra que alguém vai pagar tão caro com um professor particular, sei lá. Se essa pessoa, ela pode assistir a aula no YouTube e ela vai aprender tudo de graça? Eu falo, eu quero... Me deu vontade. Me deu vontade. Entrar em contato com aquela pessoa ali e falar assim... Eu quero só um exemplo de uma pessoa que você conhece que fez um curso completo somente com essas coisas... Usando somente essas ferramentas assim de YouTube. Não tem como porque as pessoas elas precisam de uma coisinha que nesses YouTube dá. Qualquer coisa... Todo esse conteúdo é muito rico. Tanto que a gente produz para o YouTube. A gente está ali produzindo para o YouTube. Mas eu não vou dizer que uma pessoa... Ela vai chegar no nível de uma aluna que está dentro do meu curso assistindo os meus vídeos do YouTube nunca. Por quê? Uma palavra. Acompanhamento. Ela não tem acompanhamento. Então, ela não tem alguém ali que fale com ela. Ela simplesmente tem uma informação de certa forma solta. Eu chego lá e falo, ah, está aqui dicas para captação de alunos. Dica para criar conteúdo. Dica para elaborar seu próprio material de estudo. Tudo isso é valioso. E se você pegar isso, realmente dá para você ter muito resultado. Mas para você sair do lugar, você precisa ter um acompanhamento. E de pessoas que já passaram por aquilo ali. Eu somo mais uma palavra. Vim, que na verdade são duas. Sequência intencional. A gente faz conteúdo no YouTube porque é o que as pessoas... Estão procurando. A gente não faz o curso. A gente não coloca um curso no YouTube. Não tem mais. A gente procura o que as pessoas querem encontrar. E aí a gente vai colocando... Vai entregando aquelas coisas picadas, picotadas ali de acordo com o que a gente acha que as pessoas vão encontrar para aumentar o público que a gente tem no YouTube. Mas não só deu um curso para o YouTube. Logo, você pode... Eu tenho mais de 400 vídeos no YouTube. Você pode para-noturnar todos eles que não é a mesma coisa de fazer um curso. Não tem como ser. Não, você precisa ter uma lógica, uma ordem, um roteiro, um acompanhamento, um direcionamento. Você precisa dessas coisas. E aí eu ficava... Eu vi esse comentário e eu fiquei muito tempo nessa vibe do vou consumir de graça. Né? É natural. Quando a gente começa... Principalmente eu vendo o preço de mentoria que, olha, naquela época 3 mil reais eu não tinha condição nenhuma de pagar. E aí eu ficava assistindo tudo que era live que eu estava. Tudo que era vídeo eu consumia. A pessoa curso gratuito estava eu lá inscrita. E eu não só me inscrevia, não. Eu ia e fazia mesmo. Aham. Eu era toda assim. Fazia tudo isso. E pode ver que eu fazia tudo. Consumia tudo. Mas ainda assim eu ficava ali meio emperrada. Porque eu falava... Não, não está funcionando. Eu preciso de um acompanhamento, né? A gente precisa ter alguém guiando e dizendo, olha, vai pra aqui, vai pra ali e tal. E aí foi quando eu fiz essa primeira mentoria. Eu sempre menciono ela. Por mais que depois eu tenha feito várias outras. Inclusive até mais caras do que essa. Mas eu sempre menciono essa primeira. Porque essa primeira foi o meu pulo de fé. Sabe? As outras. Até as que eu faço hoje em dia. Até as que eu já pago hoje em dia. Não, não. Primeiro, eu já sei a importância disso. Segundo, não é uma coisa mais que doa no meu bolso. Porque eu já consegui pagar. Mas essa primeira, ela estava completamente fora da minha realidade. E era o meu pulo de fé. Eu falei, nossa, eu preciso. Eu vou tentar isso aqui. E aí eu fiz, né? Eu paguei nessa mentoria. A gente tinha os encontros. A gente conversava muito. E aí veio o poder de você estar em grupos de pessoas que estão no mesmo barco que você. Eu estava há muito tempo caminhando sozinha, né? E é muito difícil você identificar coisas que você precisa melhorar quando você está caminhando sozinho. Mas só o fato de estar ali dentro daquele grupo, dos grupos... Total diferença. Fez muita diferença. Muita. E aí o pessoal começava sempre a palpitar, né? Um do outro. Olha, faz assim, faz assim, sabe? Isso foi a minha primeira turma, né? Do English Retreat Series, que era essa minha turma. Tanto que depois eu fiz quatro turmas do English Retreat Series. No meu segundo lançamento, eu já paguei essa mentoria assim, que eu nem senti. Por quê? Porque eu já estava seguindo um raciocínio, né? Então, eu já tinha uma lógica. Então, eu já consegui faturar para melhorar aquilo ali. Mas se eu não tivesse feito esse investimento... E aí, eu sempre falo, investimento não é gasto, né? Gasto é você gastar e perder e ir embora. Investimento é voltar para você. Então, sempre que você vê algum tipo de investimento no setor de educação, de mentoria, de curso, de coisas que você sabe que aquilo ali vai voltar para você, o nome disso é investimento. Você está dando, mas aquilo ali vem de volta.